Música Era por volta das duas horas da manhã quando Antônio Marcos Sousa Neco, mais conhecido como Marquinhos, morador do povoado Aldeia do Odino, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito aqui nas proximidades do posto desativado da Polícia Rodoviária Federal de Bacabal. Logo em seguida de ter acontecido o acidente, a equipe da Polícia Militar foi acionada ao local. Em seguida, os policiais militares também acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que veio até o local para poder buscar mais informações e salvar também a vida do Marquinhos. Porém, quando os socorristas chegaram ao local, o mesmo já estava sem vida. Foi preservado o local para que a equipe da Polícia Civil vinhesse para também realizar os seus procedimentos como de prática. Até o presente momento, não temos informações do que teria ocasionado o acidente do Marquinhos, mas ele era bastante conhecido na área do povoado Aldeia do Odino. Inclusive, a motocicleta no qual ele estava ficou à disposição dos familiares. A nossa equipe segue em busca de mais informações.